E a gente sabe que o vírus da Covid-19 provoca sintomas semelhantes ao da gripe. Inclusive, o governo antecipou a campanha de vacinação. Começa na semana que vem. Não que isso vai evitar a proliferação do coronavírus, mas deve ajudar os médicos a identificarem o problema. Dona Clara, de 67 anos, já sentiu na pele os sintomas de uma gripe daquelas. Há alguns anos, a doença apareceu com força e deixou a aposentada em péssimo estado. Sentei aquela fraqueza nas pernas, inclusive. Só realmente deitando, descansando, depois de uns dois dias, mais ou menos. Por isso, todos os anos, ela se vacina contra a gripe. Afinal, proteção nunca é demais. Ainda quando se trata dos idosos, um público mais vulnerável. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, a mortalidade pela gripe H1N1 na população em geral, incluindo os idosos, foi de 23% no Brasil. Já em relação ao coronavírus, segundo o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, a taxa geral de mortalidade da doença até agora no país é de 2,3%. Mas, para quem tem mais de 80 anos, esse índice chega a quase 15%. Depois da vacina, nunca mais eu tive nenhuma sensação, nem me lembro, ainda bem. A vacina contra a gripe, que é oferecida nos postos de saúde todos os anos, é para o controle dos tipos de influência, como o H1N1, porém não protege contra o novo coronavírus. Mas as autoridades acreditam que, facilitando e acelerando o diagnóstico da síndrome respiratória, é possível, sim, conter o avanço da doença. O governo federal anunciou que os idosos e os profissionais da saúde serão os primeiros a serem vacinados na campanha nacional de vacinação contra a gripe. A imunização que estava prevista para a segunda quinzena de abril foi antecipada e vai começar dia 23 de março. É bom até que está sendo antecipada a campanha do governo, porque aí já vai estar vacinado, pelo menos, contra o vírus da gripe, que também não é 100% de eficiência, mas um grau importante de eficiência, aí diminui muito os casos de gripe, vai até ajudar os médicos a diagnosticarem e suspeitarem mais quando for o coronavírus. Este geriatra explica ainda o porquê de voltarmos os olhos sempre aos idosos e pensarmos sobre a importância da vacinação. É que, como muitos sabem, com o passar dos anos, a imunidade já não é a mesma e nem todos os sistemas do corpo podem funcionar da maneira correta. A gripe é uma infecção por um vírus que pode prostrar a pessoa naqueles dias enquanto o seu organismo vai tentando reagir. E aí é onde podem complicar essas doenças já pré-existentes e com a imunidade mais baixa pode correr mais risco de vida.